Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Após a morte do Biber, que era o Wilgner, ele era conhecido por esse apelido, ele foi assassinado em Manaus e também o seu amigo Romarinho Mac, os dois foram assassinados durante a última semana. Um outro MC, além do MC Pose, o MC Rian, que é de São Paulo, ele também declarou no seu Instagram que vinha recebendo ameaças, inclusive no dia em que Romarinho teria sido assassinado. Segundo informações, o Rian tinha um show em Manaus, porém ele cancelou esse show após ouvir o aviso de um pastor evangélico de que ele não deveria comparecer a esse local. Eu vou deixar aqui a seguir um áudio do MC Rian falando sobre o que aconteceu. Boa tarde, vim pra gente ficar sobre o caso que tá rolando aqui no Bate Fica. Ele postou, até perguntou se eu tô bem também, tô bem sim, certo? Todo meu público que também tá querendo saber se eu tô bem, tô bem, entendeu? Fui pego de surpresa também nesse caso aí, eu não sabia. Falei o que ia acontecendo, tá ligado? Eu vim saber mesmo agora, assim, por real. As páginas de funk também postou aqui, que aconteceu lá em Manaus, eu ia fazer um show lá no mesmo dia e graças a Deus eu remarquei esse show, tá ligado? Por isso que quando um pastor falar com vocês, família, acredita na palavra do pastor, acredita na palavra do servo de Deus que vem falar pra vocês, entendeu? Porque isso que fez eu não ir pro show, entendeu? Eu fiquei meio assim de ir, aí eu falei, vou desmarcar, desmarquei, entendeu? E fui pro norte sim essa semana, mas eu fui pro Roraima, certo? Até agradecer minha família de Roraima, muito top, energia top. E sobre o que aconteceu em Manaus, mano, tô sem palavras, mano. Loucura. Eu nem colocou nenhum tipo de coisa errada, meu bagulho é o funk. Todo mundo que vem aqui sabe que isso, tanto que quando teve o Vechame lá do ano passado lá, que falaram que nós era, pá, isso e aquilo, viram, puxaram certinho, viram que nossa vida é a mesma, tá ligado? Que aconteceu, tipo, morreu o menino lá, entendeu? Eu só peço mesmo orações pra família do menino, que conforte o coração. Mas eu não tenho vínculo nenhum também, não sei, não conhecia ele, não conhecia ninguém de Manaus. Só apenas ia fazer o show lá, entendeu? Só que Deus sabe de todas as coisas. Que Deus conforte muito o coração da família aí. Eu tô bem, rapaziada, tamo junto. Esse foi o áudio do MC Rian, tranquilizando os seus fãs e os seus seguidores que acompanham o trabalho desse cantor. Durante o último final de semana, também em Manaus, aconteceu um tiroteio em um bar que pode ou não ter ligação com as mortes de Romarinho e Wilgner. Tudo isso ainda está sendo investigado pela polícia. E também uma jovem de 15 anos foi assassinada, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Hoje, dois homens, que seriam dois traficantes, foram presos. A polícia apreendeu diversas armas e também munição com eles. Eles estariam por trás das ameaças que os cantores vêm sofrendo e também teriam envolvimento com a morte do Romarinho e do Wilgner. E teriam ameaçado também o Lucas Picolé, que no momento ele resolveu se retirar de Manaus para resguardar a sua integridade física. A seguir, eu vou deixar aqui um áudio do policial comentando a respeito dessas prisões que aconteceram hoje em Manaus. E essa denúncia, ela dava conta de que um suspeito, um suposto traficante, conhecido como macaco, ele estaria comercializando drogas em um veículo, um Mercedes-Benz de cor branca, na Avenida Torcoa Tapajós. Então, as equipes da secretaria de local ao local conseguimos, através das informações repassadas, abordar o veículo. E foi abordado o Nacional Leonardo, até o estacionamento da maternidade. Nós aguardamos a chegada aí do vulgo salsicha, conseguimos identificar ele, fizemos a abordagem e ele estava realmente com uma mochila de cor preta, com quatro armazes de fogo e algumas porções de substâncias torpecentes. Então, diante dos fatos aí, demos voz de prisão aos dois indivíduos e eles estão sendo apresentados aqui no 19º DIP. Bom, ficar à disposição da justiça. Esse foi o depoimento do policial. Segundo as informações fornecidas pela polícia, eles chegaram até esses suspeitos por meio de denúncia anônima. Agora, a polícia vai investigar se existe ligação dos dois homens, os dois traficantes, que seriam traficantes, segundo a denúncia, com as mortes de Romarinho Mac, do Wilgner, desse outro comerciante também que foi morto em um bar e da moça que foi assassinada durante o final de semana. Além das ameaças contra Lucas Picolé e outros funkeiros famosos que vêm acontecendo durante os últimos dias. Finalizando mais um vídeo aqui para o canal Triller TV, não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Obrigado a todos que assistiram até aqui, tchau tchau e até a próxima!